Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Carla, sou do canal Arte Mimos da Carla e hoje eu vim trazer pra vocês aqui um passo a passo de como eu monto o girassol. Tem várias formas aí, né gente, de fazer, então eu vou mostrar aqui o meu jeito, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Vocês vão precisar dos moldes, aqui estão, né, no caso da folha, a sépola e o girassol, as pétalas do girassol. Aí vão ser três nesse, três girassol, três pétalas no amarelo, uma sépola no verde e duas folhas no verde, igual aqui, ó. Três no amarelo, né, duas folhas no verde e uma sépola. E também vai precisar de duas tiras, duas tiras marrom pra fazer o miolo. Aqui o comprimento, ó, comprimento, eu peguei o comprimento do EVA todo. Um centímetro aqui, tá, de largura e o comprimento dele é o comprimento do EVA todo. Aí o que que eu fiz? Eu picotei aqui, ó. Picotei com a tesourinha. Essa tesourinha é a melhor pra fazer os picotinhos. Aí eu fiz assim, dessa forma. Faz nele todo aqui até no fim. Vocês não vão picotar ele até embaixo, não, viu, gente? É só aqui assim, ó. Meu Deus, tô mostrando pra lá. Só assim, tá vendo? Não vai picotar até aqui embaixo, não. Aí vai fazer nele todo. Nas duas tiras, tá bom? Vai precisar também de arame, tesouras, né, e régua pra medir e colas. Então vamos lá. O que que a gente vai fazer agora? Primeiro a gente vai frisar todos esses moldes aqui pra depois tá fazendo a montagem. No caso, a gente pode usar aquelas tintas de tecido, sabe? Pra tá pintando aqui, pintando aqui também. Mas acontece que eu não tenho essa tinta aqui, então vou ficar sem pintar o meu. Mas você tem a opção de pintar também, que fica até bem mais realista, né? Fica bonito, fica bem bonito também. Mas enfim, gente, eu vou montar assim mesmo e vamos frisar aqui agora. Você tem a opção dessa sépula aqui, ó. Todas essas partes aqui, ó, vocês podem picotar assim, ó, de ladinho. Igual assim, vocês podem picotar assim, ó, tá vendo? Ó, fazer assim essas ondinhas. Essa tesoura é boa porque ela já é ondulada, né? Então ajuda bastante. Mas vocês podem picotar assim. Porque na hora que frisar vai ficar legal também. É um picotinho mesmo, não precisa ser até lá embaixo não, tá vendo, gente? Aí vocês fazem isso tudo e depois frisam. Eu vou frisar com a prancha. Porque eu não tenho ferro de passar aqui, não tenho frisador também. E eu tenho só a prancha, então eu vou utilizar com ela. Vai ser um pouco difícil, mas vai dar certo. Mas aí vocês têm a opção de usar o ferro de passar também, que é melhor, né? E pra frisar esse aqui, ó, depois que enrolar, vocês vão ter a opção também de levar no fogo, né? Com cuidado, nele baixo e colocar assim. Depois eu vou mostrar pra vocês, vocês entenderem melhor. Então, amores, bora frisar. Só colocar aqui, ó. E esperar é subir, sabe? Dar o voluminho. Esse aqui no ferro de passar é super rápido, porque tem mais espaço pra colocar praticamente todo, né? Porque tem que ficar esperando dar o voluminho, ó. Depois que você frisar, você passa o dedo assim, ó. Ele esquentou, você vem com o dedo em cada pétala, né? E faz assim. Pra ficar dessa forma aqui, ó. Aí vai ficar assim. Com a folha, a mesma coisa. Eu vou passar assim, gente, que é melhor. Esquento a folha toda. E passo o dedo, ó. E vai ficar dessa forma. Tem gente que pega as folhas, assim, ó. As folhas de verdade, né? Esquenta o EVA e coloca em cima. Aí sai perfeito também. Que sai certinho as linhas que tem. Sai tudo muito perfeito. Você tem a sua opção de fazer também assim. Dá mais uma esquentadinha aqui. E passar o dedo. Pra ficar o oval assim, tá vendo? Pronto. Aí vocês vão fazer o mesmo com as pétalas. Mas é assim. Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês. Vocês vão dobrar ela assim, ó. Dobra a pontinha aqui e dá uma puxadinha, ó. Aí ela vai ficar assim. Entendeu? Esquenta. Dobra a ponta aqui e puxa. Assim. Só ter cuidado pra não rasgar, tá, gente? Porque é muito... Pra de EVA pode rasgar. Aí vocês vão fazer isso em todas as pétalas aqui. E com as três, tá? Aí eu vou fazer aqui rapidinho. Volto com vocês. Pra ficar muito grande. 20 minutos depois. Eu frisei tudo. Aí eu dou uma esquentada no EVA assim, ó. Aqui nessa parte aqui, ó. Aí eu tô usando o fundo dessa pola aqui pra fazer esse oval nele aqui, ó. Aí eu dou uma pressionada aqui, ó. Pra ele ficar nesse formato. Aí já frisei tudo. Já frisei as pétalas. Já frisei tudo aqui. Porque agora nós vamos pra montagem, né? Eu vou usar um palito tipo esse aqui, ó. De churrasco. Vou pintar ele de verde também. Esqueci. Não pintei. Não vou pintar e deixar secar. Mas eu vou montar... Vou montar o girassol nesse arame aqui. Porque eu quero que ele fique... Tipo, vai ficar assim no vaso, né? Ele vai ficar no vaso. Aí eu vou enrolar esse arame. E dar uma dobrada pro girassol ficar caído de lado assim. Entenderam? Então, vamos lá. Então, gente. Dar uma dobradinha aqui, ó. Bem na ponta. Vocês podem estar usando também aquela fita floral. Não sei se vocês conhecem aí. Mas eu não tenho aqui. Então, eu tô montando do jeito aqui mesmo que tá dando. Depois que dobrou... Você vai passar a cola aqui na ponta aqui. E vai enrolar essa fita toda aqui. Vai enrolar ela toda, ó. Assim. Com cuidado pra não ficar tortinho, tá? Vai enrolar tudo. Aí, gente. Eu enrolei. Aí, acabou aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a cola e enrolar a outra parte. Eu passo só nesse beiradinho aqui, tá vendo? Só no finalzinho. Eu não passo aqui onde eu cortei, não. Aí, eu vou colocar aqui. E vou enrolar, gente. Enrola com o camo pra ficar certinho. Tá vendo? Aí, eu vou enrolar tudo. Depois que eu enrolar tudo, eu vou frisar essa parte também. Aí, gente. Então, eu vou enrolando e vou prestando atenção aqui, ó. Pra ele ficar certinho. Cheguei no finalzinho aqui. E aí, eu passo cola em algumas partes pra ficar bem presinho, pra não correr o risco de soltar, viu? Prontinho. Eu pressiono aqui um pouquinho. Aí, depois que enrolou e tudo bonitinho, aí vai frisar. É igual eu falei. Tem a opção de levar no... No fogo lá, sabe? Pra frisar. Mas eu vou frisar aqui mesmo. Um ferro de passar também. Então, gente. Vai ficar mais ou menos assim. O que vocês podem fazer? Vocês podem usar o EVA com tom mais escuro. Ou podem intercalar usando essa cor mais clarinha e mais escura. E fica bem bonito. Também. Aí, agora, nós vamos montar. Furo o meio, né? Furo o meio. Passa cola. Dá cola pra cabelo. Ai, Jesus. Gente, é bagunça. Furo o meio. Furo o meio. Passa cola. Olha só. Aliás, eu passei pouco. Pode passar até mais aqui, ó. No miolo. Passei no miolo todo. Subi. Ah, e outra coisa, ó. O meu miolo ficou bem pequeno. Mas eu vou continuar gravando aqui pra vocês, pra não demorar mais. Mas eu vou fazer mais uma tira, uma ou duas, pra envolver aqui tudo, ó. Tá? Pra ele ficar bem bonito. Aí. E outra coisa. Quando vocês vão colocando as folhas girassol, vocês vão intercalando, tá? Furo o meio. Não coloca assim, folha com folha, não, ó. Não coloca folha com folha. Intercala. Vira um pouquinho assim. Pra solicitar uma entre as outras ali. Assim, dessa forma, ó. E vem com a terceira folha também. E outra coisa, gente. Não coloquei assim. Vocês podem fazer com mais folhas também, tá? Isso vai do gosto de vocês aí. De cada um. Aí. Intercala todas as três partes. Vou virar aqui. Aí, gente. Aí vai ficar assim. Eu vou aumentar esse miolo aqui. Aí, depois que eu fizer certinho, eu venho mostrar o resultado final pra vocês, tá? E vai pôr, por último, a sépula também. Vai furar, né? O meio. Vai passar a cola. Vai prender aqui. Vai prender aqui. Vai ficar dessa forma. Aí, como eu disse, eu vou colocar o palito no vasinho e tudo. Mas eu vou colocar o girassol deitado. Mas eu vou trazer o resultado final pra vocês. Pra finalizar aqui, essas pétalas aqui. Vocês vão usar... Eu peguei dois pedaços de arame. E vou colar assim, ó. Vou centralizar aqui no meio. E vou colar. E deixar uma parte aqui pra enrolar lá. Pra enrolar no cabo do girassol, tá? Você passa cola, lógico. Coloca aqui. Dá uma pressionada pra cola pegar, né? Porque eu não tô usando cola tente. Tô usando essa cola aqui. Mas ela é muito boa também. Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí deixar aqui pra secar um pouquinho. E depois é só enrolar. Do mesmo com essa aqui. E aí, filha. Você sempre quer aparecer, né? Fala oi. É, gente. Gente, o intruso aqui. É porque só fica eu e ele aqui, gente. Então, ele quer atenção o tempo todo. Não tem o que fazer. Realmente é chato. Principalmente criança, né? Ficar sozinho o tempo todo. Ninguém merece. Aí só tem eu pra dar atenção pra ele. Aí, voltando aqui, gente. Prontinho. Aí eu deixo secando aqui um pouquinho. E depois faço a montagem. Então, gente, ó. Esse foi o passo a passo de como frisar. É a forma que eu faço o meu, tá? Então, mostrei como que eu faço os moldes, né? Mostrei como que frisa aqui. Porque eu não tenho frisador com a prancha. Mas vocês podem usar a ferro de passar. E agora eu vou fazer a montagem. E venho mostrar o resultado final pra vocês. É porque eu tenho que fazer mais aqui, ó. Porque ficou feio. Nem tá parecendo girassom, né? Então, eu vou fazer aqui certinho. Não vou mostrar pra vocês. Porque eu já mostrei passo a passo aqui, né? Espero que vocês já tenham entendido. É... Tomara que eu tenha conseguido explicar pra vocês certinho. Aí eu vou fazer aqui. Vou finalizar. E venho mostrar o resultado pra vocês, tá? Deixar a prancha esquentar bem mais. Porque quando eu passei aquela hora, tava um pouco fria. E passei novamente. Olha como que ficou bem melhor. Eu fiz aquele espicadinho, né? Que eu mostrei pra vocês. Não sei se tá dando pra vocês ver. Tá meio escuro, né? Eu fiz aqui esse frisadinho. Aquele picote, quer dizer. Aí agora eu frisei ela novamente. Ficou bem melhor assim. Deixa eu ver se ficou o girassol. Esse cachepô, gente. É o mesmo que fiz. É porque eu não... Não tinha aqui, né? Aqueles... Comprados... Eu não tinha aqui. Aí o que que eu fiz? Eu peguei as medidas certinhos. Passei pra um papel mais durinho aqui. E montei. Aí eu envolvi com EVA da cor que eu queria, né? No caso, coloquei azul. Na frente com glitter. E decorei dessa forma. Coloquei minha pérola aqui embaixo. As florzinhas de papel. E esse pingentinho aqui de mãe. Ele ficou assim. Gostei do resultado. Aí aqui eu coloquei esse pedaço de isopor. Colei mesmo ele no fundo. E finquei o palito de churrasco pintado de verde, né? Não preocupei em forrar aqui por dentro. Porque eu vou colocar musgo pra tampar. Então vai tampar aqui. Vai tampar tudo bonitinho. E assim ficou o resultado, gente. Então, meus amores, vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.